A gente elegesse essa planta como a planta pai e essa planta como a planta fêmea, a gente viria no time certo da flor, a flor tem uma posição certa, um momento certo que ela indica para a gente que ela ainda não se polinizou, aí a gente viria, faria a retirada da parte masculina dessa flor, pegaria uma outra flor da planta usada como pai e passaria o pólen para essa planta que é usada como fêmea, marcaria ela, cobriria ela e aí sim, a gente teria feito um cruzamento entre duas plantas diferentes, dois parentais diferentes. Estaria fazendo uma indução de cruzamento porque você quer que o seu F1, seu híbrido, ele tenha as características que você almejou e escolheu nos parentais. Introduz genes, mas de forma convencional, como a natureza sempre fez. A essa mágica polinização induzida se dá o nome de hibridação e seus produtos? Híbridos. São anos de pesquisas, tentativas e testes em campo até chegar a uma nova variedade. Geralmente uma cultura igual ao tomate a gente demora de 10 a 12 anos no processo de melhoramento, depois a gente tem um processo de validação dos materiais, que é feito geralmente em campos experimentais, que demora de 3 a 5 anos, para aí sim o material, se ele tiver as características que a gente deseja, ele chegar a ser comercializado, então algo em torno de 15 anos para uma cultura igual ao tomate. Se você pegar uma cultura um pouco mais longa, por exemplo a cebola, a gente está falando de mais de 20 anos até o material chegar ao produtor. Há 60 anos essa empresa de sementes desenvolve novos cultivares de hortifrutis com o uso da técnica. As novidades melhoradas são apresentadas para os agricultores em dia de campo. E nós participamos também. Na horta, muito bem tratada, fartura que enche os olhos, enche as mãos. Minha mão é grande, olha o tamanho desse brócolis. E até os braços. Alfaces de todos os tipos, tomate, repolho roxo, couve-flor. Pela aparência é difícil saber qual a diferença entre as cebolas. Cada uma é indicada para regiões e climas diferentes do Brasil. É a tecnologia que garante a produtividade no campo e o abastecimento de cebolas nas gôndolas durante todo o ano. A pesquisa hoje vem trabalhando para a tropicalização dos materiais, buscando cada vez mais incorporar genes de resistência que permite ao produtor que ele consiga cultivar e desenvolver e ter qualidade e produtividade no final, mesmo independente da época do ano. Acho que isso é um grande desafio. Os novos produtos precisam ser resistentes para chegar intactos ao mercado e também bonitos para atrair o consumidor. Antigamente não tinha concorrência, agora tem que ter mercadoria, bom. Por isso a gente, dia do campo, aparece isso aqui, né? O desafio é criar variedades adaptadas ao clima tropical. Essa cenoura, por exemplo, desenvolvida no Brasil, está sendo exportada para outros países com clima parecido com o nosso. Mas a pesquisa não se limita à produtividade. É uma abóbora comestível e ela apresenta uma diversidade de coloração que serve também como enfeite para pratos. A pesquisa não é só produtividade, você tem que ter a novidade e também a qualidade, com certeza. Opções para a produção convencional, hidropônica e estufas. Tendo em vista que o mercado, às vezes, oscila, a gente procura sempre mais tecnologia, no sentido de agregar mais valor no produto da roça, né? E olha que beleza a estufa cheia de tomatinhos. Variedades diferentes para agregar valor ao produto e mais lucro para o agricultor. Tomates menores, há tomates mini italianos, variação de coloração. A gente tem também variações de cores. Ou seja, é um mercado onde o valor agregado final do produto é um diferencial, onde o produtor busca esse valor agregado do produto final, o consumidor, para levar até o consumidor. Então a gente tem uma variação também de coloração, que é muito importante. E é isso, a pesquisa sempre busca uma forma de inovação, uma forma de trazer algo novo para o produtor e algo que seja diferencial para o consumidor também. Mas no mercado, eu vou saber só que é tomate. Só que é tomate. Não merecia também a pessoa saber que a variedade está, o que ela oferece? É, com certeza. Qual que é o desafio na ponta final? É, com certeza. A gente, dentro da empresa, a gente já tem, dentro da nossa equipe de marketing, um trabalho nisso, que é fazer a identificação final do produto. Então a gente tem lá a nossa embalagem específica, onde a gente identifica qual é o nome da nossa variedade para o consumidor, quando ele saber, ele saber o que ele está comprando. Ele não está comprando somente tomate, ele está comprando aquela variedade que o produtor lá na ponta também comprou sabendo o nome. Esse é um grande desafio do mercado, que é conseguir identificar, e o consumidor identificar o que ele realmente está comprando. Luiz veio conhecer essas novidades. Ele segue o mesmo caminho do avô, mas aposta em um nicho bem mais moderno, a produção de orgânicos. É aquele cultivo antigo, né, de quintal de vó. Então a gente, seguindo esse padrão de quintal de vó, a gente procura tempo, né, uma cultura que seja mais rápida, um ciclo mais rápido, e também o tamanho, qualidade, visual, né, hoje em dia chama muita atenção nisso. Orgânico sim, no trato, mas com tecnologia também. Agora sem tecnologia não consegue mais, acho que, tocar igual era antigamente, que você guardava semente e passava de um para outro. A tecnologia veio aí é para ajudar mesmo.